Há um submarino vampiro Mano, aquele clipe fez o é-sucesso no Insta Aquele clipe da Da Parvoice Da cena dos debates Das legislativas Até o Murta deixou lá Até o Extenso comentou, mano, como é que é possível Boas pessoas como estamos Paruni, eu acho que se tu achasses mesmo que eu era bonito Tinhas dado Prime Mas também não quer ser má língua Epá, eu tenho que dizer aos gajos do OTF4 Para me apagarem um personagem que eu tenho aqui Que é o errado Que eu criei dois iguais Criei dois Mitsubishis Este não existe, é este Cá está ele, o mítico O mítico mito Serviços, quem é que está onde? Dynasty não é ninguém Taxi estou eu Advogados ninguém Mecânicos 2 Airlines está o Rahman Ai Rahman, ele não se chama O Rahman e o Mike Ele não se chama Ramon Para mim vai ser sempre o Ramon Espero que ele saiba Onde é que está a cena dos taxis? Podemos ir com o de 500 não Vamos com o AMG Vamos hoje com o AMG Deixa-me ver o AMG Vamos com este carro Qual é que era o menu? Táxi Começar o trabalho Vamos embora malta Mitsubishi é o serviço Rich man walking The best cab in town Melhor crazy taxi de sempre Mitsubishi teriyaki on a civic takashi Mitsubishi teriyaki on a civic takashi Ping pong ping pong Obrigado Núñez, thanks man. Ganda Núñez, não deu prime mas deu santo. Obrigado man. Obrigado Núñez, obrigado pelo prime. Thanks dude. Minha senhora. Seja bem vinda. Taxis, jocamontês. Salvei a primeira vez. Para onde é que quer ir? Ah, 571, sei perfeitamente. Claro que sim. Não, dizem que foi lá que começou a pandemia. Ainda não tinha ouvido. Pois, mas foi nesse sítio, foi. Foi nesse local. Do Covid... Não! A pandemia dos escravelhos. É uma nova. Oh, minha senhora. Se eu posso ir mais devagar. Mas você quer chegar ao destino rápido ou não? É que eu ponho-a lá em segundos, é? Não, isso a polícia não é um problema. Que eu já falei ali pelo agente Phil. E ele acha que se eu conduzir minimamente decentemente. Não há problemas. Está entregue. Está entregue. Está entregue. Pronto. Eu já sei que durou o serviço. Não é preciso mais nada. Muito obrigado, minha senhora. Até à próxima. Deus... Caral ispapá. Valeu-me deus pá. Au! Pronto. É pá. É pá... Porra pá. Já assassinaste um grauado. Bem ninguém viu o não faz bom. Bom vamos embora Buscar mais um cliente Tens uma pergunta séria? Diz lá Oh meu amigo Força 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 Onde é que quero ir? Onde é que isso fica? 597 ao pé daquela bomba de gasolina não é? Sim senhor Pronto eu deixo lá no instante Não se importa demos um bocadinho rápido não? Opa Isto foi uma tangente ali a arma Então o que é que o senhor faz? Ah é engenheiro civil Civil ou civil Ah pronto é que civil não se diz Você nem sabe dizer a sua própria profissão Era o mesmo que eu dizia que era taxista Eu não sou taxista Ouviu? Pronto tem que aprender melhor a sua língua Opa Que isto Pode estar a ver É que nem dá tempo Está mais do que entregue meu amigo Pronto mesmo a tempo Força nisso Adeus Muito obrigado Mano eu vou acabar isto Vou entregar 50 mil gajos O senhor Jocker vai ter que me pagar isto tudo Que se lixa Eu sou o único taxista na cidade Eu sou o único taxista na cidade É foi ali há bocado mandei uma castada ali num gajo Eu estou a treinar para fugir à polícia Por isso é que este trabalho de taxista é tão importante Opa Faça favor de entrar Faça favor de entrar Não não este taxi Amigo do ambiente Amigo do ambiente Então você vai para a praia? Pelo menos não se esqueceu das boias Hehehe Bom Olha vou levá-la vou levá-la Não se preocupe porque sei perfeitamente onde isto fica Olha já estamos Opa Oh minha senhora Olha nem viu nada Opa Está tudo bem O carro já está Já está a dar as últimas Eu disse estes Mercedes são uma porcaria Sabe o que é que falta? Aqui neste carro É os pistões Oh Epa porra pá Mais uma parte pá Ah estou a ver já tudo Então a senhora vai ali para o mesmo sítio que aquele senhor Olha pelo menos os airbags não nos faltam Eu vou deixá-la aqui Pronto Pronto olha Bom trabalho Opa obrigado pela gorjeta Vou ter que ir trocar de carro se não Pronto Pronto Oh Minha senhora tenha calma pá Sai da frente Oh Minha senhora tenha calma pá Preciso que eles liguem para mim Vou ligar eu Vou ligar para o senhor Ramon Alô Bom dia senhor Ramon Lembra-se de mim? Tudo bem É o senhor Mitsubishi Takashi de ontem Era para saber se havia novidades Olha Olha meu caro eu não sei porque ontem também fui relativamente na cama mais cedo Ah Pronto Estava cansado do trabalho e não sei como é que ficou o seu caso Está bem Pronto está bem Pronto senhor Ramon Olha não me incomodo mais Era só mesmo para saber Pronto Olha agradeço-lhe Agradeço-lhe a simpatia De qualquer das formas De nada Eu adoro essa Pronto Se precisar de um taxi já sabe Para cada vez é preciso sim Bom então olhe Se precisar já sabe O meu número é só ligar Obrigado também O destino mais rápido possível Adeus amigo Certo Muito obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado Por favor de entrar minha senhora Pronto Pronto Opa mas isto é um percurso pequenito Pois Vocês chamam taxis por tudo e por nada Se eu conduzo com segurança Até não viu aquele estacionamento Não sabe que eu agora Eu agora estou uma candidata para um ultra bike OI Não se passa nada está tudo bem O carro já levou aqui uma batidela de lado Mas não faz mal Pronto Ele pelo menos anda Desde que ele ande Vamos aqui pelo atalho Pela linha do comboio Oh oh Pronto Oh Dona Amélia Ouça Eu percebo que tenho que ir pescá-lo se eu ficar à escola Eu vou lá o mais rápido possível SAFRA Eu não gosto nada de gritar com as pessoas Dona Amélia Sabe que eu gosto de ser sério no meu trabalho Para mim Sacana pá Vem para um danas burro Pronto Dona Amélia Olha Está entregue Viagenzinha tranquila Não é preciso agradecer Claro Muito obrigado Obrigado pela gorjeta Dona Amélia Muito obrigado Agradeço É pá Já escrevei o carro todo outra vez Não tem palito Ó pá Centro da cidade Este é capaz de vender umas blocas Colapre Stop Pocot Covol недalла Isto é pra ter Opa, estará por baixo Opa, estará por baixo Está por cima Opa, que chato isso Obrigado, paixão Obrigado, obrigado O cliente nem descreve onde é que está Isto realmente é uma incompetência É de uma incompetência atroz Olha, lá está ela A andorinha Olá, boa tarde Faço-te o favor de entrar Sim, sim Dê só um momentinho Que eu tenho que verificar aqui umas coisas Opa, isto é para onde? Isso é... Oi, você vai pagar aí no... 2009 Epa, 2009 é daqui a muito tempo Eu sei que estamos em 2022, minha senhora Você acha que eu vivo no passado? Bom Como é que se chama já agora? Ah, Dona Catarina Certo Tiro o que é que faz da vida Dona Catarina Ah, é streamer? O que isto quer dizer? O que é que é isso? Desculpe que eu cresci noutros tempos Ah, faz coisas na net É isso? Mas é o quê? Tirar a roupa? É parecido? Opa Pronto, olha Eu não tenho nada contra isso Acho que faz muito bem Então, mas como é que isso funciona? Explique-me lá Ah, estou a perceber Então... Ok Então comprou uma piscina de meninos, é isso? De crianças? Ah Por exemplo, entre meninos e crianças há uma diferença Ah, tem razão Ah, tem razão O tamanho é um bocadinho superior Pronto, então Comprou uma piscina de crianças, é isso? E põe-se lá dentro Em frente ao computador E as pessoas pagam-lhe Ganha dinheiro com isso? E põe-se Se você me disser que ganha dinheiro com isso eu despeço-me já Para já de fazer isto Quanto é que fez por mês? Quanto? Opa, olha Vou já comprar um fato velho Oh Dona Catarina Oh Dona Catarina Mas quem é que lhe dá esse dinheiro? Ah, estou a ver tudo Já estou a ver tudo Pois, roubou um cartão de crédito aos pais, não é? Pois, que vergonha A Dona Catarina não se importa com isso? Pois, realmente é dinheiro que tem razão Percebo Estou a perceber Pronto, está bem Olha, ao menos não ando a sussurrar para um microfone, não é? Que eu já vi isso também no YouTube, aparece-me muito É, diz que tem filhos medicinais Sabe o que é que também ajuda as pessoas a adormecer? É uma pancada seca na cabeça Para mim resulta sempre Uma mocada Dá-lhes com um pau Dá-lhes com um pau na cabeça Não, adormecem logo É uma coisa fecheia É melhor que essa porcaria Adormecem logo Não, é terapêutico No Vietnam faziam muito isso Era aos donos dos bancos Que era para ajudar-los a adormecer Coitados, estavam cansados dos trabalhos Aquilo é estressante, já viu? Pois é Pronto, olhe Dora Catarina, está entregue Foi um gosto, hã? Pronto, e olhe Se quiser andar novamente Aqui nas Nossos serviços Esteja à vontade, está bem? Isto é só... Isto é só pedir Só chamar novamente Eu depois vou acompanhar o seu trabalho Está bem, está bem Está bem Força Adeus minha senhora Obrigado Obrigado pela gorjeta já agora Epá Faz as vozes dos NPCs Oh puto, a cena é que... Por cima, não era... Só como é que vais fazer Vais fazer voz de gajas? Não que isto é improviso, oh gajo Eu improviso melhor sozinho comigo Do que com a malta no carro Claro que à noite há mais pessoas no servidor Eu é que à noite não vou-te jogando Porque tenho outras coisas para fazer Mas para a semana, para a semana devo ir cá à noite Ai porra pá Pronto Já me fodeu cá Ainda por cima está a pezionar Oh estúpido Está-se a pezionar para quem? Animal Força Bate-me no carro e na pita Como se fosse normal isto Vai daí pá Levante-se homem Oh pá Olha Começo a pirar daqui Sim Não me digas que o carro vai variado Tenho que ir outra vez à central Eu não estou a acreditar nisto Vai-te lixar! Vale é que este carro tem boa suspensão Não estraga nada É carro da empresa Está tudo bem É Está a frente O patrão paga Oh puto não sei mano Eu também ando sempre com pressa quando conduzo Sabes? Não sei se isso é Eu acho que isso é uma cena de outubro Honestamente Ao menos Donalds não me faltam Tenho que parar é para comprar água Ao menos Donalds não me faltam Porra Mas onde é que este gajo está meu? Porra vou a 250 Ai Pronto Já fiz finita Opa Estou bem a ver que isto já vai Já vai já Pronto Já vou sem carro Venha lá homem Venha lá homem Venha lá depressa que eu acho que isto se vai desligar Então É para onde? Não me diga que é lá para onde? É para o amigo Eu desculpe lá Desculpe lá mas eu não vou levar para aí Pá não lhe faço este serviço não Isto é longe pá É longe Peço desculpa amigo mas não lhe vou fazer este serviço Pá peço desculpa Isto é brincar Eu deixo ali na central dos taxis e você depois apanha outro Está bem? É que isto é no caralho Desculpe lá a expressão Isto é brincar com o taxista Estamos agora o meu trabalho é andar consigo de um lado para o outro A conduzir Estar a brincar comigo Por que é que você não apanha um avião? Olha era mais fácil Já está ali na No aeroporto Cal boca! Mais valia Eu por acaso por sinal até sou bem calminho Vou-lhe já dizer E tenho uma condução Ouça Isto são muitos anos de carta Opa! O que era aquilo? Não, não era a polícia Estamos bem O carro está um bocado amassado Não! É impressão sua Fui eu que passei ali há bocado por cima de um cisne Foi-lhe sem querer Olha, mais um bocadinho estamos lá Vou ter que entrar aqui em contramão Se não se importar Eu até o levava lá acima Mas eu vou ser francamente consigo Eu levava lá acima Só que eu acho é que este carro se vai desligar Percebe? Portanto... Vou assim ficar ali na central de táxis E olha, depois falo com o meu patrão E ele leva-o lá Está bem? Está a ver Olha, é aqui Pronto Está entregue? Não, eu é que agradeço Pronto Olha amigo Fica aqui, está bem? Fica aqui à espera Não há problema nenhum Não, não, não Aguarde só um bocadinho que eles já o vêm buscar Agora com licença que eu tenho que ir fazer outro serviço, está bem? Pronto Adeus! Eu não acredito que isto me está a mandar Ah ok, isto está-me a pedir para eu ir ali Pronto, vou fazer este serviço e vou ao hospital É a mesma, eu também acho que sim Pá, ninguém quer táxi, toda a gente tem carros particulares, ninguém quer fazer RP com o táxi isto É o Alt F4 Há uma esquadra de policia aqui Na autostrada Como é que fiz? Ok, estou percebendo Este CL já anda para caraça, gente Imagina ter que ir lá acima do táxi normal E a essa é pá, temos que fazer isto de noite Temos que ficar de noite O que horas são? Já são quatro As quatro e meia vamos um bocadinho Guild Wars Que eu quero ir lá contra a Sarah Está a andar, está a andar, está tudo bem Não isto já se... Não, é perfeitamente normal Acontece, acontece Acontece, acontece É, está bom, o carro está ótimo Isto está feito para aguentar isto Pronto, olha, deixe-se estar Pronto, Deus, até à próxima Tanto elefante a voo Vai, vamos ao banco Vamos ao banco Vamos ao banco, vamos explorar Estamos fora de serviço Estou pronto para o Alt F4 Óbvio Se eu, se eu Imagina Se eu, o que eu faço com taxis Imagina o que eu vou fazer Com aviões Imagina o que eu vou fazer com aviões Claro que estou prontíssimo Oh caralho Ah, é o Ricardo Ler Epa! Olha, e vai-se embora Como se nada fosse Estas pessoas, realmente Qual pisca? Aqui não há piscas nenhum Aqui, o objetivo É ficar Se chegar lá mais rápido possível Queres um pisca? Eu meto-te um pisca Onde é que era o pisca? Onde é que era o pisca? É aqui O pisca mal se vê O pisca nem se vê É realista, é realista Claro, não me explico que é realista Que chuva! Que chuva infernal! Espera lá, como é que vês? Ah, banco. Oh, olha! Grande cartão! Depósito. Quanto é que eu tenho comigo? 2.000. Ok. Epá, vou pôr ID do utilizador. Olha qual é o meu ID, puto. Não é transferência, eu quero fazer um depósito. Ah, enviar, ok. Depositar, eu quero depositar. É isto. Pronto. Mano, estou tão pobre. Eu nem tenho dinheiro para nada. Quanto é que eu tenho no banco? Eu nem sei quanto é que eu tenho no banco. 4.000€. Pff, não tenho nada no banco. Tanta treta, eu não tenho dinheiro nenhum. Estou mesmo pobre. Não, não vi, não vi. Vamos aos mecânicos, ver se está lá a abrir. Não. Não. Até ver ainda não, JTM. Bem, hospital. Se não tiver ninguém no hospital, olha a nota. Eu não sei. não, a metros, olha a nota de outro praia. E aí Alô, alô! Olá, olá! Boa tarde! Como está? Oh, minha senhora! Estão a ser saltada do balcão assim, dessa maneira? É, é... É verdade, não devia, mas... Sabe, estou com nenhum problema na porta e não consigo abri-la. Mas, mas... Não se preocupa que não será tratado por uma pessoa tão desastrada como eu. E está ali a Dra. Kelly, por isso eu vou só tirar esta parte e já a chamo. Ah, certo, certo! Até já, até já! Porra, mas é só enfermeiras? Há pessoas no server! Aposto que é a mesma pessoa! Aposto que é a mesma pessoa! Aposto que é a mesma pessoa! Querem ver que é a mesma pessoa! Ah, eu já vi! Simplifico! Essa cena de dimensionarem em mim já vi-la! Não! Não! Não pensei nem quero! A malta neste server joga mais à noite, pessoal! É compreensível! Olá! Olá! Olá, boa noite! Olha, minha senhora! Eu já tive ali um acidente recentemente e acho que me ati com a cabeça! Com alguma força! É melhor a senhora! Obrigado! Boa noite! Quero que a acompanhe-me! Sim, sim! Vem comigo! Vem comigo! Oh, senhora doutora! É normal as enfermeiras aqui no hospital andarem todas assim vestidas? Oh pá! Depende dos gostos dela! Ela é por causa da enfermeira, doutora! Ah, é doutora mesmo! Certíssimo! Pronto! Em qual delas é que era? Ah, posso ser esta aqui! Esta aqui? Como é que eu me dei-te disto? Deixa-me lá ver que eu tenho que olhar bem para isto que eu tenho alguma dificuldade de adentrar-me em cama, sabe? Opa! Está a ver? Aqui atrás! Ah, pois, pois! Uma coisa que eu faço muito frequentemente, eu vou lhe dizer o que é Eu quando me vou a deitar eu faço isto! Pronto! Afinal, agora resultou! Tem dias! Isto tem dias! Qual alto? Um alto nenhum! Deixa-me lá ver qual é o sítio mais confortável! Não está a dar, malta! Não sei em que cama! Hum... Este lençol não me parece estar a funcionar! Epá! Este lençol não dá para mim, minha senhora! Peço desculpa! Pode ser o outro! Pode ser a outra cama! Pode ser a outra! Qualquer um! Então, deixa-me lá ver esta cama aqui! Ah! Eu acho que é aqui! Esta é perfeita! Acho que esta é perfeita para mim! Deixa-me lá ver! Ora, portanto... Não há nenhum! Foda-se! Onde é que está o deitar, meu? Então, meu! Ah! Muito melhor! Peço desculpa, doutora! É demora! Olha! Tenha-se à vontade! Deixa-me só aqui! Eu percebi que estou... Eu acho que estou ao contrário! Mas pronto! Se lhe der mais jeito assim... Mas é assim que eu durmo, sabe? Eu durmo para o lado contrário da cama! Entendi! Entendi! Para desculpa lá! Repito lá! O que é que se passou! Então é assim! Eu sou taxista! Pronto! E eu... Por vezes tenho que conduzir um bocadinho mais rápido! Se é que me entendo! Os clientes precisam, não é? E o meu negócio é a favor dos clientes! Os clientes precisam que eu ande mais rápido! E eu ande mais rápido! E então aconteceu que... Pronto! O carro tem pneus um bocado... São aqueles pneus japoneses! Que não têm tanta qualidade! Então derrapou! Pronto! Fui ali contra um posto e bati com a cabeça no tablier! Ok! Pronto! E não sei o que é que... Não sei se tem repercussões graves! Se me puder fazer um ataque eu agradecia! Ok! Deixa-me só ver a ficar os olhos! Pode sentar que é melhor! Sentar! Sentar! Certo! Vou já sentar! Dê-me só um segundo! Pronto! Estou em pé! E agora para me sentar! Foda-se caralho, malta! E agora para me sentar! Olha! Assim! Dá-lhe jeito! Está assim! Estou só... Tive só os óculos para ver como eu estava! Ah! E os óculos! Foda-se! Os óculos! Depois de tirar os meus óculos! É pá! Deixa-me lá ver! É que eu estou um bocado perdido a cabeça! Sabe? Isto... Eu estou um bocado desnorteado! Ah! Pronto! Olha! Exatamente! Pronto! Veja lá! É isso! E depois... Se calhar vamos ver se dá um ataque! Pai! Eu não conheço estes documentos de GTA! É para olhar para o seu dedo? Pai! Percebe de ver como é está! Se desonezinho! E... Pai! Eu perciso fazer um ataque! Ok, vamos passar para o raio X, ver se o raio está tudo bem. Vem comigo. Vou sim senhora. Peço só que tire os pertences de ouro, colares, anéis e... Ah, os pertences. Certo. Não tenho mais, é só... Veste-te lá ver. Pronto, tenho o colar, já o retirei. Vou conseguir. Preciso tirar as calças, os sapatos, nada? Nada, não, não. Pronto. O resto, o colo vai ser assim, luz de cabeça... É, aquilo que sinto é umas tonturas. Tonturas? É, umas tonturasitas. Aí está. Vai se estar aqui, vai acontecer de alguma coisa que eu vou... Sim senhora. Oh, esta máquina... Opa! Olhe, pronto. Fica assim. Se puder ser... Ela ainda passa por isso. Passa, não é? Vai me acertar ali nas pernas, mas pronto. É. Ok, vai ter a doação de alguns minutos. Mas... Peço que... Mereça quieto. Eu? Mas quando estiver pronto, eu chamo e... E vou ver os resultados. Está bem? Certíssimo, certíssimo. Obrigado. Ok. Estou necessário que eu lance. Se gostar de alguma coisa... Pode evitar. Certíssimo. Obrigado. É bom a abanhar. Eu estou aí a dormir. Não acredito nada. Estamos parvos, ok? Eu entrei aqui bem. A única coisa que eu queria era fazer RP. Será que a malta está a ir a bars ou assim? Será que eu é que não estou a ir à procura nos sítios que devia? Se calhar devia ir ao Vanilla ou assim, para tentar perceber se eles lá estão. Ou ao Bahamas ou uma cena assim. Tem aí o casaco roto. Assim a dormir está roto. Pois é, isso é que era importante eu descobrir. Ah, no Burger Ranch Obrigado por vocês mesmo Bem, eu vou é adormecer aqui na máquina Obrigado, pá, obrigado pelo certo Obrigado por estar assim, meu amigo Pimba, monta Espetáculo, Bernas, obrigado pelos 6 meses Monta, obrigado, dança ou simão, pá Obrigadíssimo Obrigadíssimo, meu caro Muito obrigado Bem, mais um bocadinho Vamos só procurar então, depois Aí vem ela O desmaiar, ok E isso, como é que eu uso o desmaiar? É tipo no... É algo Bote aqui ou é tipo... É, desmaiar Ok, quer dizer comigo até a... Consigo, consigo Oi, já dá aqui o... Já estou aí Sobre o processo e... Estou dando umas coisas aqui Certíssimo, certíssimo No resto... Interior... Não tem nada... A doutora está a dizer que eu sou vazio? Não, não, não Estou a dizer que estará tudo ótimo Ah, pronto Não tem mentir-nos de nada Nada assim de... É que eu até considero que sou um homem bastante emocional Já posso colocar os óculos e o fio? Já tenho que ir buscá-lo ali à sala, não é? Aqui, onde os deixei Pronto Se sentir assim com tonturas Poderes desmaiar Poderíamos fazer um... Um ranch mais... Elaborado Certíssimo Certíssimo, certíssimo Pronto, ó senhora doutora, já agora Não sei se me sabes esclarecer ou não Mas eu reparei que a sua colega Pronto, saiu assim bastante apraltada Sabe-nos dizer se há aqui algum bar ou alguma coisa em que as pessoas se juntem? Que você conheça, claro Bem, conheço o Vanilla, mas o Vanilla neste momento está fechado Só costuma ver de vez em quando E acho que é o único bar que está aberto E é bem frequentado, ou nem por isso? É, bastante É diviso porque também trabalho lá, por isso Certíssimo Ah, também trabalha lá Trabalha aqui e lá? Sim Ah, pronto Mas trabalha lá de noite, certo? Sim, quando tenho que abrir, sim Certíssimo, então se calhar encontro-a lá quando lá for Certíssimo, pronto Não sei se me quer dizer o seu nome, se calhar é a indescrição Bandito Ah, certíssimo O meu nome é Mitsubishi Takashi, prazer Bom Eu não sei se agora de dia haverá algum sítio onde as pessoas se reúnam Já me falaram do Burger Ranch Eu, em princípio, devia ir lá procurar Mas obrigado, é que eu estou de folga hoje e não sei o que fazer Vou-lhe ser sincero Deixe-me, deixe-me dar as minhas indicações Ora bem Ah, tem o Burger Rancho O Burger Rancho por 3 meses Que é... Eu sei onde fica, eu sei onde fica ao Burger Rancho porque eu já lá fui num trabalho Fui lá levar um senhor, Zé Sócrates, não sei se sabe quem é Ah, sei Pronto, eu levei esse senhor que ele pediu-me o serviço de táxi, uma vez Tem lanchetes que é aqui ao pé da polícia Lanchetes, certo E deixa-me ver se eu me lembro mais Tem o Coffee Bean que é ali ao pé da imobiliária Saber onde é que é a imobiliária Sei, sei, sei Eu qualquer coisa ponho no GPS E isso é onde as pessoas costumam andar, correto? Sim, eu costumo estar assim mais aberto, costumo ter mais sol e sim Tá bem, tá bem Pronto, olhe, senhora doutora, obrigado pela ajuda Nada, nada E se calhar vemos-nos no Vanilla, não é? Não é Pronto, então adeus, até à próxima Adeus, não posso Adeus, adeus Que awkward Aquele carro que estava aqui branco era da outra Ok, então vamos lá passar no Chintizo dela disso Ok, então vamos lá passar no Chintizo dela disso Corre, está um temporal que não se pode aqui Que chuvada, pá Ó Outra casa Olá, bom dia Boa tarde Boa tarde, pois Você trabalha aqui? Trabalho sim, senhora Ah, pronto O que é que se come aqui? Pizza Pizza Só pizza? Só pizza, meu caro E não se bebe nada Bebe-se O que é que se bebe? Cerveja, Coca-Cola e água Certíssimo Pronto, olhe Não disseram-me que recomendaram-me ali num hospital que viesse aqui Disseram-me que poderia estar aqui Mais gente, eu como sou recente aqui na cidade Cheguei há pouco tempo Ainda decidi vir aqui investigar Espera lá que me estão a chamar Se calhar deve ser por um serviço qualquer Peço desculpa Dê-me só um momento Estou sim? Alô, muito boa tarde Eu gostaria de pedir um táxi para o Código Gestal 559 Seria possível? 559, é assim senhor Vou já a caminho Obrigado Muito obrigado Olha amigo, desculpe lá mas vai ter que ficar para a próxima que eu tenho um serviço Obrigadíssimo, eu já passo aqui que eu tenho de fome Nada Obrigadíssimo, até já Obrigado, até já Ah puta WTF 559? Onde é que fica o 559? Queres ver quem é a doutora? Outra vez 559 Onde é que é o 559? Dá uma luz para aqui 559 559, é aqui Onde é que tá um bocado amassado? Onde é que tá um bocado amassado? Onde é que tá um bocado amassado? Era 50 ou 60? Eu acho que era 50 ou não Eu acho que era 50 ou não Bebou água, já bebou água Então tá certo Eu não tenho água malta, tenho que passar por isto numa loja Boa tarde. Boa tarde. Ah, é a doutora. Ah, olha, olá. Por acaso é para o hospital. São coincidências. Quero ler até ao hospital, não é? Deixe-me lá ver quantos quilómetros é que isto são. É, pertinho. Não, isto são 600 metros. Não, espera lá que eu acho que não. Deixe-me lá ver. É capaz de ser um pouquinho mais. É capaz, é capaz. Quanto é que isto é, foda-se. Onde é que eu vejo os quilómetros? Deixa lá a moto. Não, olha, deixa lá ver. Olha, portanto, para o hospital... É suposto ir atrás. É perto de um quilómetro. Diga, diga. É suposto ir atrás. Esqueci-me de perguntar se era ok. Não, não. Deixe-te estar, deixe-te estar. Não, já não estava. Oh, doutora. A doutora não se importa com velocidades? Não, senhora. É que isto aqui... Eu não me chamo doutora. Ah, peço desculpa. Eu não sei o seu nome. Realmente, vou para mim. Arlie Santarini. Prazer, senhora. Mitsubishi Takashi. Prazer. Mitsubishi. Pronto, olha, vou levá-lo então até ao hospital. Sabe que isto hoje está uma chuvada que não se pode. Eu não vou andar muito rápido porque isto com este piso molhado e este carro que tem estes pneus japoneses é uma chatice. Eu acho que tenho que mudar os meus óculos porque para mim está um dia agradável. Está um dia lindo. Está um dia agradável. Pois olha, então se calhar fui eu que bati com a cabeça com demasiada força. Eu logo vi que eu fui lá ao hospital fazer um taque e a sua colega disse-me logo que isto era gravíssimo. Mas fiz um taque? Fiz, fiz. Então, mas bati com a cabeça disso? Bati no tabulier deste carro. Sente isso. Portanto, foi grave mesmo. Foi ali... O carro aquaplanou e pronto, olha, espetei-me ali contra um poste e bati aqui com a cabeça no tabulier. O que é que a minha colega me disse? Estava tudo bem? Disse-me que em princípio estava tudo bem mas que se eu continuasse a sentir umas tonturas eu ia ter que voltar lá para fazer um taque mais elaborado. Ou seja, lá o que isso for. Um chute novo. Não tínhamos assim... Pois. Uma máquina melhor. Uma máquina melhor. Pois, eu também não sei. Não sei o que é que ela quis dizer com isso. Podemos é verificar outra... Opa! ... potenciar as causas, né? Pois, não faço ideia o que seja. Vou te ser sincero. Eu também cheguei agora há pouco tempo aqui na cidade. Tinha perguntado à sua colega que sítios é que havia aqui de diversão noturna. Ela falou-me do Vanilla, disse que trabalhava lá. Pois, eu também. Ah, trabalham as duas no Vanilla. Sim. É assim. O hospital estava com falta de pessoal aqui. E então... Tendo em conta que já tinha trabalhado na área. A Kelly está a ter formação como paramédica. E eu estou... Também a ajudar. Quanto é que lhe deu? Porque eu vou só ali levantar. Olha. É assim. Isto normalmente... Isto chega a... Era 973 metros. Para ser mais preciso. Mas muito sinceramente... Isto costuma ser 100 euros o quilómetro. Mas fica a 50. Não. Eu estou. Eu faço a 50. Não se preocupe. Espera. Deixa-me só ir buscar ali a máquina multibank e venho já. Está bem? Está bem. Agradeço. Mano, eu faço sempre descontos a toda a gente. Pá. Obrigado, Slime. Thanks, man. O ladrão. É 100 euros o quilómetro. É 100 euros o quilómetro. Foi o que ele me disse. É 100 euros o quilómetro. Foi o que ele me disse. Oh doutora, desculpe de lá tratá-la pelo doutor, mas isto são 300 euros. Olha... Isto é egrugenta? Diga, diga. Não, não é egrugenta. Não é assim. É assim, se estou a dar, posso, não é? Pronto, pronto. Agradeço então. Mas olhe, se é novo na cidade, realmente é boa ideia ir aos eventos. Ah é? É, olhe. Logo à noite vai haver uma despesa de solteiro na Penta-Aus do Casino. Ah... Mas pronto, não conheço os noivos por isso. Não faço a mínima ideia de quem sejam. Quem é que se vai casar? É o Sr. Basílio Funaná e a Sra. Letícia. Oh pá, já me falaram do Sr. Basílio Funaná. Ah, esse não é o dono ali do Burger Ranch? Ah, do Burger Shot, sim. Burger Shot, peço desculpa. Isto às vezes confundo-me. Sim, sim, o Burger Shot. Sim, sabe quem é que me falou dele? Foi o Sr. José Sócrates que eu fiz um serviço. Levei-o ontem para lá. Pois, o Sr. Zé Sócrates levei-o para lá para o Burger Shot ontem. Ele estava ali no campo de futebol e chamou um táxi e levei-o para lá. Pronto. O Sócrates é quem está a tratar, acho que, recrutivamente ali para a zona dos restaurantes. Pois, presumo que sim. Presumo que sim. Se calhar, se tiver algum interesse em trabalhar nessa área, acho que é com ele que deve falar. Ah, eu não. Eu, muito sinceramente, vou ser francos consigo. Não, é assim. Bom, vou-lhe explicar. Eu, neste momento, estou a trabalhar ali nos táxis. Pronto, é mais por um problema monetário do que por outra coisa. Mas eu sou formado em Engenharia Aeroespacial e fui piloto muitos anos na Força Aérea do Vietnã. Portanto, fui ali às airlines, já fiz a entrevista e estou à espera que a Sra. Viviana, o Sr. Ramon, como eu gosto de chamar, e o Sr. Mike me digam alguma coisa. Acho que vão falar com o patrão. Ramon, na verdade. Eu sei que é Ramon, mas eu gosto de lhe chamar Ramon, que ele também me chamou Micho. Ah, ok. Ok. Portanto, vamos ficar assim. Estamos tão quitos. Pronto. Boa tarde. Alô. Olá, boa tarde. Tudo bem? Algum de vocês é médico, não? Sou eu, sou eu. Você é médica? Sim. Epá, só tenho aqui uma ferida na mão. Eu cortei-me ali a... Homem, você está cheio de sangue, por todo lado. Não, isto não é sangue, isto é tinta. Ah, é tinta. Ah, pronto. Ali dentro está ali a Kelly, mas eu vou vestir a Fardy e venho já... Ah, está lá? Ah, então não se preocupe, então. Não quer? Ah, está ali... Ok, ok. Pronto. Ó doutora, se precisar, pode ir embora. Eu não aprendo mais. Não, eu vou lá ajudar o Sr. Sim. Mas estava a dizer, amanhã há uma festa também no Vanilla, se quiser. Certíssimo. É tempo bom para conhecer as pessoas. Está bem, pronto. Está bem, vá. Tudo bom para assistir. Igualmente, doutora, obrigado. Adeus. Eu já não me lembro do nome dela. Como é que ela se chama? Ops. Como é que se chama a mulher? Eu não percebi o nome dela, depois também não lhe quis perguntar outra vez. Arley. Ai, é Arley Queen. Pois faz sentido. Já ouviu o Fernando e o Peruca? Já ouviu o Fernando e o Peruca? Já ouviu o Fernando e o Peruca já. Isto está para ser posto. Nem é o Sumidas. Isto é o Mitsubishi Itakashi. Não confundir. Se não depois já sabem que leva nas orelhas. Não confundir que isto é o Mitsubishi Itakashi. Isto é uma personagem de RP. Não confundir. Vamos com calma, amigos. Eu já sei que o RP em Portugal é sempre uma verdadeira do que isso. Mas eu sou sempre muito sério. Oh Thunder, e tu? Não vais jogar, putz. Como é que vais fazer dinam? Ah, não é este que eu quero, fã. Que burro. Está aqui um carro, um táxi. O que é que faz aqui um táxi? É que está aqui alguém dentro. Vou fazer a folha e já deixei o RP do hospital. Ah é? Ok. Está bem, pronto. Então não está aqui ninguém. Mas quem é que cá está? Já estou eu supostamente. Não sei quem é que tirou aquele táxi. Pronto. Ok. Mas maldinha, vamos um bocado GW, que eu quero ir à conta da Sara. Tem que lhe mudar lá umas coisas. Ei, eu tinha dito que ir ao gajo das pizzas, meu. Ei, que chete. Queria boa ir ao gajo das pizzas, meu. Fuck. Olha, rip. Lixei-me. Não ia comer? Ah, como depois? Como a seguir? Vou ao GW um bocadinho. Não, depois vou lá ao gajo das pizzas. Não há stress. Vamos lá na tal altura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.